Follow M Channel, no seu canal digital Só não toque na menina dos meus olhos Dona Rosa Vocês até podem vir rasgar o céu Vocês até podem vir afundar o mar Podem até vir numa de enganar Podem até vir numa de roubar Vocês até podem ficar com isso tudo Dizer pra todo mundo que é vosso esse mundo Vocês até podem vir com vocês récordes Mas ao contrário de ti, eu não papo merda Então meu tropa, tem cuidado com essa menina Pôs em muita dor na história da minha menina Muito cedo, ela ainda menina Já lutava por ela e por toda a família Depois do sol, já ela zungava Mesmo quando a noite caísse, ela continuava Pro ela jurava, com o burro castigava Pai dela não trabalhava, mas a mesmo pouco tirava A educação era um berro se pancada Mas a menina sempre teve a vida estudada Sempre foi atenta, sempre motivada Não parava, atrás de resultados sempre andava E com a idade, vieram outros filhos Desilusões, relações, vieram os filhos Pobreza no lar, trouxeram conflitos Deparação a solução para evitar atritos Zé Manel, o Felipe, Vence e Paula Ao teu lado só tinhas o Cota Macala Então resolveste começar do zero Os teus com o dele, mas tudo do zero O novo destino, o novo rumo Que trouxeram Newton, Osvaldo e Bruno De ti, nasceu a minha vida Então que ninguém toque na minha menina E os outros que estão a cantar hoje Que estão mesmo lá no auge Também sofreram Tiveram que levantar e cair E sacudir a porra e caminhar para frente Nada de desistir Não desistas que Deus é bom Ele é todo poderoso Ele ajuda a todos Ele dá a todos sem olhar A frente é o caminho Não há outra coisa para se fazer Confie em Deus Só não toquei na menina dos meus olhos Dona Rosa Deus é bomba em todos os momentos Deus é bom em todas as circunstâncias Ele não deixa ninguém Ele não deixa os seus Os que confiam em Deus São como os mortos que diziam Não se avalam nunca Mas permanecem para sempre Amém Dona Rosa Deus viu 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 Teus Viu, Teus Viu, Teus Viu Teus Viu, Teus Viu, Teus Viu Deus viu, Deus viu, Deus viu Diabo rejeitou o pão que eu comi Jesus Cristo chorou quando olhou para mim Minha história fez Abel perdoar Caim Minha batalha fez Golias abraçar Davi Minha força fez Sansão sentar para me ouvir Fez o Pai e Abraão falar adeus de mim Moisés abri de novo o mar depois esqueceu-se de mim Fez Deus largar tudo e dizer filho eu estou aqui Faz pensar que isso são meras anedotas Só te contar o número de voltas que me deram Sempre bati a portas Várias perguntas sem respostas Encher o papo com mera e sobras de veneno Dessas cobras todas Já pensei até parar Já gritei assim não dá Já pedi a Deus Jeová Algo me obriga a continuar Porque brada se eu parar Não irei respirar Uma doença bro sei lá Droga que eu não sei largar Musco um dia vai me matar Uma doença bro sei lá Droga que eu não sei largar Musco um dia vai me matar Podia me odiar pela falta da grana Mas a foda nunca foi por fama Sempre foi pelos putos e pela minha mama E nunca foi pelas cartas vindas da cigada Deus viu, Deus viu, Deus viu, Deus viu Não importa a distância eu sei Deus viu, Deus viu, Deus viu, Deus viu Não importa a distância eu sei Eu viveu, Deus viu, Deus viu, Deus viu Não importa a distância eu amar Deus viu, Deus viu, Deus viu, Deus viu Seu caminho, Deus viu, Deus viu, Deus viu Foi força me levantar Não importa o coisa que eu sempre carreguei Deus viu, Deus viu, Deus viu, Deus viu Deus viu o sol a não brilhar para mim Ele viu a não me darem o peixe, a não me darem a cana Deus viu, Deus viu, Deus viu Não importa a distância Deus viu, Deus viu, Deus viu Não importa a distância Então daqui pra frente, é mesmo só pena a glória Lens o queiro Não é muita história, pena a glória e meu nigga vai atrás Não é muita história, pena a glória é assim que a gente faz Não é muita história, pena a glória e meu nigga vai atrás Não é muita história, pena a glória é assim que a gente faz Não é muita história, pena a glória é assim que a gente faz que a gente faz quando o assunto é rap É disso que a gente bebe quando tá com sede Seja o meme em boom-bap ou no vosso trap O tayro é certeiro, vá direto a reto Sem trucadinhos pra daqui o papo é reto Barulho até o galo a cortar mais cedo Punch runs até o kick e a ficar com medo Flow em quilos até o timpano ficar mais reto É assim que a gente faz quando o assunto é rap É disso que a gente bebe quando tá com sede Seja o meme em boom-bap ou no vosso trap O tayro é certeiro, vá direto a reto Não dá confiança, esqueça a preguiça Na tua humildade, um gosto de malícia Nesse game, bolas é que você precisa O resto é surra, tipo a polícia Se a foda fama deixa eles ir aos empurrões Comédia antiga e atrapalhões Manteu-me firme, cama do monge Mas só não medem os meus colhões Uma tropa já que ninguém te ensinou como é que isso se faz Não dá pra 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 Todos comigo Não há tempo pra massagem pois a cena é dura Nem se trouxer rap nos ombros pra não dar altura New school, muito gordo então a gente fura Old school, desde o tempo da escravatura E não contavas que eu cozinhei pra essa shit né Muito pesada são toneladas pra elite né Só foda fama, carro ou damas é street man Contraguem barras que tu não escarras é weak man Ghostwriter do teu ídolo, I'm a hit man Pergunta ao lixo desse game, que é a shit man A qualquer hora inventa um mic sem um big band Keep down, ainda tô usar o Modo Zen Mã tropa, já que ninguém tem se não como é que isso se faz Sem descansar, sem lamentar, é só correr sem olhar pra trás Mã tropa, já que ninguém tem se não como é que isso se faz Sem descansar, sem lamentar, é só correr sem olhar pra trás E na TEDRA eu anexas, é assim que a gente faz Na Europa já que ninguém tem o senão como é que isso se faz Nossa história pédula clara e minha amiga foi atrás Tensas em lamentar o socorro e se olhar para trás Na Europa já que ninguém tem o senão como é que isso se faz Tensas em lamentar o socorro e se olhar para trás Nenha muita história pédula clara é assim que a gente faz Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou dizer que o Mauro pode continuar a cantar, ele é bom, ele é bom. Continua a cantar, não desiste, confia em Deus. Todos os artistas mesmo que hoje estão no auge, foi mesmo assim, é cair e levantar. Caminhar à frente, é muita luta para se conseguir as coisas. Não é de um dia para outro, você acordou e já está às vezes um artista e está a cantar. Não, é preciso muito sacrifício. Mas é preciso mesmo sacrifício, porque sem sacrifício não se faz nada. É só confiar em Deus, caminhar à frente, dormir e acordar, sacudir a poeira e caminhar para frente. O resto, só Deus é que sabe. Juro que eles têm medo dessa geração, putos que usam a voz como intervenção, putos que usam palavras como salvação, luzes dessa escuridão da nossa nação. Mas como vão dormir se foram eles quem roubaram? O muito que eram nossos, poucos de nós tiraram. Mas como vão dormir se foram eles quem mataram? Foram eles quem desviaram e a história alteraram. O que prometeram, até agora nada. Em nossas casas não há pão, não há luz, não há nada. E esse nada que vocês querem nos tirar. E aí do nada, impostos vem a implementar. Enquanto a água que bebemos queda corda a febre. E a malária ainda mata metade da minha gente. Mas não se parece que ontem era um santo e mais hoje temos demônios como dirigentes. E do outro lado do muro não dormem com medo da nossa voz. Do grito da nossa voz. Do outro lado desses muros não dormem com medo da nossa voz. Do grito da nossa voz. Como vais colocar a cabeça nesse travesseiro? Sete agora, foste tudo menos verdadeiro. Então vá lá ser sincero. Como é que o povo paga em vossas dívidas? Mas em vossas contas é que está o dinheiro? Se são vocês que vivem do outro lado desses muros altos. Nas casas de sonhos, ruas de asfaltos. Com jardins e pátios. Onde o branco pensa que é Deus. E o preto tem na cabeça que é mulato. Como é que um gajo não fica farto? Como é que esse povo não fica cansado? Há anos que vivemos já tipo escravos. E dessa vossa fortuna nem meros centavos. Alguém diga pesos marginais. Que o povo quer empregos e mais hospitais. Que o povo quer comida nos pratos. E isso vocês não venham atrás desses muros altos. Mata-me. E do outro lado desses muros não dormem com medo da nossa voz. E do outro lado desses muros não dormem com medo da nossa voz. E do outro lado desses muros não dormem com medo da nossa voz. E do outro lado desses muros não dormem com medo da nossa voz. E do outro lado dos muros não dormem com medo da nossa voz. E do outro lado dos muros não dormem com medo da nossa voz. E do outro lado dos muros não dormem com medo da nossa voz. E do outro lado dos muros não dormem com medo da nossa voz. E do outro lado dos muros não dormem com medo da nossa voz. E do outro lado dos muros não dormem com medo da nossa voz. E do outro lado dos muros não dormem com medo da nossa voz. E do outro lado dos muros não dormem com medo da nossa voz. E do outro lado dos muros não dormem com medo da nossa voz. E do outro lado dos muros não dormem com medo da nossa voz. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui em um lado Em Ler Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Quase quatro da manhã e o meu sono não vem Mesmo acordado os pesadelos na minha cabeça giram a mais cem Mais tarde aniversário do meu put E em vez de estar com ele estou trancado com os meus pesadelos no estúdio Minha Paula Liga diz que não se sente bem E a nova Mike reclama, diz que quer um coste de atenção também Mas a velha ainda reclama dos joelhos inflamados E o velho até pode ter olhos lindos Mas o que não me deixa dormir é a receita daqueles pés cansados Eu sou feliz, fiz o que fiz e com o meu corpo sou feliz Pobreza feliz Mesmo não tenho nada pra dar Eu estou sempre aqui onde eu nasci Mesmo com pouco sou feliz Pobreza feliz Mesmo não tenho nada pra dar O tempo passa e já são quase seis horas Oiço gangsters a correrem isso tudo lá fora Minutos depois oiço vozes dos cotas Oiço gritos, oiço tiros, oiço socos e bofas Tento adormecer e lá vem a zungueira No beco oiço vozes altas das vizinhas fofoqueiras Que não viram nada mas te contam toda a história Aumentam toda a história, alteram toda a história No fundo já estou com uma kizomba De certeza que é o meu cota-gróia Há daquela força matinal a tropa Que cedo já está com o pé na glória Pô, já são oito da matina E passei a noite acordado Então se me resta abrir a porta Olhar pro céu e dizer meu Deus obrigado Pra ser feliz, fiz o que fiz e com o meu corpo sou feliz Pobreza feliz Mesmo não tenho nada pra dar Tô sempre aqui onde eu nasci Mesmo um bom função feliz Pobreza feliz Mesmo não tenho nada pra dar E só nos resta mesmo é ser feliz É só o que nos resta mano É só levantar a cabeça É quebrar todo o mal, tá a ver? Conforme diz a minha velha Enfrentar esses dias, essa batalha É só nos resta mesmo é ser feliz Cabeça erguida É só o que nos resta mesmo é ser feliz Pobreza feliz Pobreza feliz Pobreza feliz Pobreza feliz O que nos resta mesmo é ser feliz Cabeça erguida Coment셨어요 vamos orar, para, pode cantar, aqui está a Mãe Rosa que soa, pedindo a Deus a sua proteção, meu querido irmão, vamos orar, porque Deus nos ajudará, aqui está a Mãe Rosa que soa, pedindo a Deus a sua proteção, meu querido irmão, vamos orar, porque Deus nos ajudará, pode dar a me saiu bem. Vamos para no estúdio então porque... Batei A cada esquina um novo esquema And right now I don't give a shit about you I don't give a shit I don't give a shit I don't give a shit about you I don't give a shit I don't give a shit Tu só falas, não ajudas quando o assunto são os meus Trouble, trouble, trouble Se são erros ou falhas mano deixa-me com os meus Trouble, trouble I don't give a shit about you I don't give a shit I don't give a shit about you Minha vida tá cheia mana Cheia de problemas mana Tá cheia de carmas mana Dramas e dilemas mana Fugi dessas esquinas mana Fugi desses esquemas mana Saí dessas brigas mana Dos becos do pendamana Porque eu tento mas não entendo A inveja dobrada O nada que eu tenho do meu desempenho É desejo dobrada Tudo porque ele pensa que o nada Que eu tenho vem de uma pesada Ou acha por eu tá trancado no estúdio A vida não me ensina a pancada Que o meu filho me afasta Mas a cabeça não baixa Pois eu jurei pra minha Paula Será pelas mobílias daquela sala Por aquele sorriso Ou por aquele abraço Então peguem toda essa inveja Manda e manda pro espaço Minha vida já é cheia de problema Cheia de carmas e dilemas A cada esquina um novo esquema And right now I don't give a shit 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 Tu só falas não ajudas quando o assunto são os meus Trouble, trouble, trouble Se são erros ou falhas mano deixa-me com os meus I don't give a shit I don't give a shit I don't give a shit Porque eu sou um mais noventa e nove problemas I don't give a shit Porque eu sou um mais noventa e nove problemas I don't give a shit Já que o tempo é precioso agora eu gasto com as pessoas certas Comecebem o meu lugar na vida de cada uma faz parte das regras Se não for pra vir sozinho Vem com alguém que entenda a tua visão Respeita a tua posição Te enxuto com foco em vez de distração Tu és a tua própria pilha A tua motivação O teu despertador, o teu horário faz o teu salário És o teu patrão E como inveja não é de Deus Eu quero isso longe dos meus Porque de frente dos teus Nós não basam de fama nem de Deus I don't give a shit About you About trouble Trouble E I don't give a shit About you Trouble I don't give a shit About you I don't give a shit I don't give a shit I don't give a shit About you I don't give a shit About you I don't give a shit About you I don't give a shit I don't give a shit Find a shit Under what consent I don't give a shit Ontem determination I know a piece Of my maybe Drすgramus Object Method Par Protestant Eu tava no céu a chilar, do nada vim parar no inferno Alguém aí pra me acordar, pois do nada vim parar no inferno Com tanto álcool no meu corpo, uma famosa bad bitch Fama espalhada o quarto todo, e eles me dizendo bom apetite Eu tava no céu a chilar, do nada vim parar no inferno Alguém aí pra me acordar, pois do nada vim parar no inferno Com tanto álcool no meu corpo, uma famosa bad bitch Fama espalhada o quarto todo, e eles me dizendo bom apetite Brado era um sonho, mas eu te juro que eu vi Ao lado do Cota Dani, tava a minha cota Ari Tuneses e o DJ Darcy, o Jeff também tava aqui Malvado tava sentado ali, Anselmo lá do ABC Latona e Cisulho BC, Titi Kayata é o Mali Paulo Flores com a Tanya Buritim A Cota olhou pra mim, disse filho podes sentar-te aqui Rui Orlando perguntou se eu já vi, Tafia e o Cota em G Eu disse que Népias não vi, ele disse que tão por aqui C4 disse-me que, o Pró foi pegar o Don G O Big Delo ainda tá se a vestir, mas tarde ou cedo ele cai para aqui E o Cota Eduardo Paim, com charuto pausado no jardim A Cota Iola se mede a pérola, abre o parário e o pudim O Leo a beber com os pintim, o Biura chegou com o Bi Naná, Matias, Damage, o Sariceira partiu uma bula com o Vui Vui Os Gêmeos trouxeram a Clé, Banzelos a Elas completa Minha noite foi a hora certa, bom apetite, contratos na mesa Eu tava no céu a chilar, do nada vim parar no inferno Alguém aí pra me acordar, pois do nada vim parar no inferno Com tanto álcool no meu corpo, com a famosa bad bitch Fama espalhada ao quarto todo, e eles me dizendo bom apetite Eu tava no céu a chilar, do nada vim parar no inferno Alguém aí pra me acordar, pois do nada vim parar no inferno Com tanto álcool no meu corpo, com a famosa bad bitch Fama espalhado ao quarto todo E eles me dizendo um bom apetite Eu tava no céu a chilar Do nada vim parar no inferno Alguém aí pra me acordar Pois do nada vim parar no inferno Com tanto álcool no meu corpo Uma famosa bad bitch Fama espalhado ao quarto todo E eles me dizendo um bom apetite Eu tava no céu a chilar Do nada vim parar no inferno Alguém aí pra me acordar Pois do nada vim parar no inferno Com tanto álcool no meu corpo Uma famosa bad bitch Fama espalhado ao quarto todo E eles me dizendo um bom apetite Eu tava no céu a chilar Aí Mauro Eu só quero te dizer Que a vida não é fácil Não é fácil Você sabe Eu nunca disse aos filhos Que seguisse aquilo do meu desejo O filho tem que seguir aquilo que ele quer Porque nós não estamos nele Ele que teve que decidir o seu caminho Por isso meu filho Meu neto Mauro Eu digo Enfrente ao caminho Por isso meu neto Siga o seu caminho A pessoa tem quedas Apanha a queda e levanta-te Levanta-te Porque enfrente ao caminho E assim desejo Uma boa caminhada Meu neto Continua Teu avô Mas